Oi gente! Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso passeio no palácio que tem aqui em Sintra. É o Palácio Monte Serrate, não sei se é assim que fala, mas vou mostrar pra vocês algumas coisinhas em formato de vlog, de stories, né? Como diz a Vanessa Lindo, vlog stories. Tirei essa ideia de lá e espero que vocês gostem, porque é muito difícil gravar em horizontal e vertical. Ai, muita informação! Enfim, vou mostrar pra vocês um pouquinho e espero muito que gostem. Vamos lá! Tchau! Gente, esse é o Parque Monte Serrate e ele fica localizado em Sintra. E pra quem tem dúvida, nós não pagamos nada no bilhete. Como nós somos residentes em Portugal, nós podemos ir todos os domingos e feriados gratuitamente. Então é só chegar lá na fila, apresentar a sua residência e você não paga nada. E fomos eu, o João e o Júnior e foi um passeio muito gostoso. Tem muita coisa linda lá, gente. Olha isso! João! Tchau! Tchau! Amor, amor! 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 Amor, amor!